Ah, o homem que se sobe é uma louca. Meu Deus, o senhor tá vendo, a platão de controle, hein? É, vai, 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 vai. Epa! Deixa não, hein? Eu sou o Big Ten. Mas tem uma da fã que eu não ensinei. Filho, meu Deus! Ah, fã que... Epa! 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 Que isso, velho? Tá louco, sei lá, onde veio isso?